A gente tem uma caixa, muito especial, temos chinelos que são um apoio, porque tá ventando e ela não vai ficar em pé. O mais importante... Uma shuriken original de Hattori Hanzo. Boladíssima. Naruto! Koga Ninja! Eu tô revendo o Naruto inteiro, Diego tá no final deste pudim, então a gente tá super inspirado aqui pra como? Abrir a caixa dessa forma, uma shuriken original aqui do Naruto, boladíssima, veio lá do Japão, feita por Hattori Hanzo à mão. A gente vai fazer os lançamentos aqui nessa caixa, mano. Eu acho que a gente vai conseguir acertar, certamente, na caixa. Bom, eu vou. Parece que alguém vai ter que segurar a caixa. Ficou? 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 Ficou. Vai. Não! A gente usou a parede porque não ia ter como, tá ventando muito aqui mesmo. Acho que a gente só vai conseguir lançar a shuriken porque ela é original de Hattori Hanzo mesmo, tá ligado? Senão ela ia sair voando pra qualquer canto. Nossa, mano! Nossa! Ela perfurou o chão. Ela fincou no chão. Agora a gente vai tomar uma multa, com certeza. Mano, e ela não parece nem tomar piada na real, cara. Mas é, ela não parece, mas é que só por ela ser muito fina aqui, é tipo, a arma é assim, como é que tu jogou? Tu jogou assim mesmo? Nossa, ela rasga com vontade, mano. O pior é que tem muitas coisas frágeis ali. E agora eu vou fazer que nem o Naruto mesmo, lançando o Jutsu clone das sombras. Tu vai dar caso do caralho. Não, não, relaxa. Caralho, do lado. Pô, mas foi muito perto. Foi muito boa. E esse negócio, pô? Não vai dar certo. Vai. Nossa. Mas é rasgar. Até ela não pega tanta força, eu acho. Olha isso, mano. É bizarro. Ela não, ela não se f***. Ela só pega a parede. É, ela bate na parede e continua intacta. Exato. Caralho, parece um material muito bom, mano. Porque realmente não f***. Só a parede que se f***. Deve ser a da Mantil. Ah, meu Deus, mano. Mirrado. Mano, a gente vai ter que acertar alguma muito forte pra abrir mesmo. E a gente vai falar, pô, abriu. Podemos já mostrar tudo. Cara, mas se a gente fizer muito forte, acho que ela só vai perfurar mais fundo. Ela não vai perfurar, vai rasgar mais. Tá, mas não existe. Nossa, que cor, mano. Ela que cor no shape. Ó, um pentelinho. Um micro pentelho. Ela tá muito dura aqui. É o shape. Vamos botar o contrário, que aqui tá molinho. Aí vai rasgar as camisas. Aí rasga as blusas, mas pelo menos abre. É, eu não sei se eu ficaria pelado a vida toda, se eu pudesse ficar sem shape a vida toda. Queria pelado a vida inteira e ficar sem shape. Nunca mais na tiquete. Cara, eu prefiro pelado. É, porque uma hora ia ficar normal, tá ligado? Nossa, foi em cheio. Que rasgadão. Caraca, essa foi maneira. Caraca. Nossa. Será que pegou alguma coisa? Perfeito. É um material bom, porque o bagulho é duro pra caralho. Parece um material bom mesmo. Nossa. Nossa, insatisfatório. Muito bom. Ela aprende. Tipo, você não tem que pensar que tu vai errar, tá ligado? Ah, você tem que pensar que já tivocou. É muito bom. F***. Caraca. Tivocou muito aqui, ó. Eu usei o juíto dos espelhos, moleque. Olha o bagulho, mano. Tipo, espelhou a shuriken no chão e voltou pra caixa, tá ligado? Óbvio que foi isso, tá ligado? Nossa, foi forte. Foi do lado. Mais bizarro aqui, tipo, ela não quebra, mano. Ela não cobra, nem nada, mano. Lançou, lançou, Jay. Acho que a gente vai furar mais o chão do que a caixa. Falam que não pode andar de skate na quadra, mas ninguém falou de arremessar a shuriken. Nossa, mano. Caiu lá fora? Caralho, velho. Eu fiz isso, mano. Não tô tão gordo. Eu não passaria ali. Quero ver voltar agora. É só fazer força. E passa. Tá muito vento, né, mano? Mas não tem problema. Já calculei. Nossa! Que pariu, que delícia. Caralho, esse foi bom, hein? Entrou dois e um pouquinho. Cara, é pior que aquela finca, ó. Nossa. Nossa, cara. Tinha andado. Deixar fechado assim. É, já tá quase aberto. Já foi uns... É, uns 50%. Ah, não! Esse aqui eu pego, eu pego. Deixa eu ver se eu passo. É, talvez a gente nem precisasse ter ido, né? Eu acho que você nunca erraria porque você treinou muito na floresta. Verdade, olha o meu chakra aqui. Estou dando a ponta do meu dedo. Nossa! Caralho, esse ficou muito. Ahahahah! Fiquei, né? Tem o que fazer, né? Só se pegar de longe e jogar com muita força. Caralho, caralho! Nossa! Nossa, entrou! Ela entrou no bagulho. Ela entrou aqui, mano. Ela entrou. Caralho. É, eu acho que entrar já tá válido pra gente abrir. Aqui, ó. Já tá com dois buracos. Que isso, mano? E esses dois buracos, é só a gente fazer assim, que eles viram um só, tá ligado? A caixa já tá muito mirrada. Então, eu acho que a Shuriken ajudou a gente a abrir, tá ligado? A gente, eu acho que a gente não conseguiria ter aberto ela mais rápido. Fatality change! Putz! Tá, agora como tá lá fora, eu tô com preguiça de pegar de novo. Já arrebentamos o bagulho. Vai, pega! Vai! Tá doidão, Paul? Tá doidão? Foi boa. Se vocês quiserem mais, deixa aí likes. 50 mil likes. Fazer mais alguma coisa com o Shuriken aí. Pô, a gente tá com uma caixa aqui, e eu tô bem ansioso pra ver as lixas que foram rasgadas pelas Shuriken. Nossa! Todas essas camadas de lixas. Todas as camadas foram perfuradíssimas. Olha isso, elas tão grudadas, porque a Shuriken meio que uniu elas. Mas, ah, isso aqui eu vou cortar, porque essa vai ser aquelas lixas que eu personalizo, tá ligado? O que a gente vai mostrar aqui, tá no Skate dos Sonhos, é o primeiro link aqui na descrição, é só clicar lá. Ah, e a gente tá com uma promoção de super pica de tênis aqui. Vamos ver o tênis, que eu acho que eu pedi menor do que o meu pé. Eu já tenho um desse aqui, eu peguei uma vez, né? Só que preto. Eles tão mandando fora da caixa, a gente pediu muita coisa, aí eles tiram da caixa pra conseguir caber tudo aqui. E não precisar mandar duas caixas gigantes, né? Aí, mas se você pedir com o nosso cupom também, TRES2020, você ganha adesivo do TRIASS. Adesivos do TRIASS? Desconto, né? Óbvio. Não, adesivo é melhor que desconto. Pô, não, adesivo é uma parada única, tá ligado? Desconto você consegue em outro site, mas adesivo do TRIASS, mano, só na Skate dos Sonhos. Temos outra coisa aqui. Tô sentindo uma roda. É, tô sentindo muitas coisas aqui. A gente tá tentando lembrar de quem que pediu outro tênis. Oh, James! Zero errado, mano. Acho que é o seu tênis, meu. Será? Parece grande. Vê se é o teu tamanho. 58 aqui, BRT1. Ah, então é meu. Caraca, mano! Tá maneiro, gente. Aí, esse aqui tá zero bala. Aqui ele tem um bagulho que com certeza estragaria, mas aqui é super uma camurça linda. É, aqui atrás não parece ser tão... Pra mandar rato, né? Mas na frente é uma camurça linda, mano. Mas ele deve virar com certeza. Muito foda. Pô, eu já cansei de falar, né? Pra Osho patrocinar o canal aqui. Eu já vou desistir, mano. Eu vou pedir pra Osho agora. Vamos na Nike. Última vez agora que a gente fala. Osho, aí. Se quiser, né? Se quiser. Então, a próxima vez eu vou pedir um DC. O que que o DC também é bom? É, um Nikezinho. Em vez de fortalecer o nacional, não é mesmo? Oh! Isso! The New Caps! Boladíssimo! Esse aqui é meu. Oh, Jack! Olá! Bravo! E eles estão com esses bonés já no site agora. Olha os bonés de skate nos sonhos original dos Chris, né? Dá baratinho, bonézinho maneiro, meu. Juntamente com essa roda aqui da Brat! Olha quem é esse cara aqui. Michael Jackson! Pro model dele. É o Silas Ribeiro. Ela é igual que eu tô usando agora, só que a minha que eu tô usando agora é do... Cesar Gordo! Cesar Gordo! Temos a melhor parte do unboxing. The Shapes. A gente não lembra qual shape. Você lembra o que que você pegou? Eu não lembro o que que eu peguei. Eu não sei nem se o meu é esse. Ah, não. O Plan B acho que é seu. O DGK é meu. Ah, os dois são seus, eu acho. Ah, os dois são seus, eu peguei tênis. Aquele ali é meu. Só esse é meu. Pelo amor de Deus, mano. Tá muito lindo, mano. Com tipo esses... Não sei qual é a originalidade desses desenhos aqui, mas parece meio floral mexicano. Muito clean, mano. Tem só o Plan Bzinho aqui em cima com adesivo que não é mirrado, porque às vezes eles mandavam uns brancos. Adesivo branco da Plan B que fica tipo... Só um buraco no meio da parede adesivo. É o que tem ali. Parece só um buraco, só que não é adesivo. 8.0. Pega a visão. Boa, Marley! I wanna love you and treat you right. Eu queria participar da reunião da Raidout de fazer shape, mano. De fazer tal. Não é sem graça. Isso aí. Não é botar. Ah, vou botar uma bombada. Por que não? Faldas. Bombada é tipo Deus, assim. Ele tá aqui como se fosse Jesus, tá ligado? Isso aqui na mão dele que ele tá fazendo. Caramba, que bizarro. Pelo menos agora eu vou andar com Jesus Marley. Jesus Marley. Então é que os nossos produtos, galera. Skate dos Sonhos, como sempre, dão essa moral pra gente. Então dá essa moral pra eles lá. Primeiro link aqui na descrição, rapaziada. Pô, dá essa moral nem que seja só pra conferir os produtos. Porque eles vão ver que vocês entraram pelo nosso link. Vai ser legal, rapaziada. Só dá essa moral lá. Ele é mais do cupom, né, mano? TRES2020. Muito importante. Vai ganhar adesivo e desconto. Adesivo e desconto. Moral da rapaziada do 3S aí. Só pra 3S Family. Ah, e quiser fazer maratona de unboxing também, é só clicar aqui, mano. Só clicar, mano. Tem outro vídeo bem maneiro aqui também. Faz a maratona 3S. Deixa a gente, não abandona a gente, não. É isso, valeu. E é nóis. Uuuuh!